Muito obrigado, muito boa tarde e hoje vamos falar sobre a pós-graduação. Crise, avaliação e qualidade. Eu vou procurar entrar fundo na discussão do que é um bom programa de pós-graduação. Eu vou começar com os pontos essenciais. São pressupostos que me levam a fazer a apresentação. Primeiro, a qualidade é o principal elemento a considerar numa pós-graduação. Se a gente não tiver uma ideia fixa de que qualidade é o nosso objetivo, não adianta. Segundo ponto, um aluno que chega na pós-graduação deve entender que a pós-graduação, o mestrado ou o doutorado não é um diploma. É uma formação em pesquisa. Então, nós precisamos colocar essa ideia na cabeça do pessoal. Isso aí é absolutamente essencial. As publicações são reconhecimento por uma pesquisa de qualidade. Elas não são o objetivo. Elas são apenas o indicador. E a quarta coisa que eu saliento como extremamente importante é que os programas devem se preocupar muito com a sua avaliação interna. A avaliação dos órgãos externos é uma consequência da qualidade atingida, ou pelo menos deveria ser. Aqui nós temos uma visão completa do que é a carreira de educação formal no Brasil. Vocês reparem que pode levar 25 anos. Isso aí corresponde, no mínimo, a um terço da vida útil de uma pessoa. E uma coisa que nós temos que considerar é que quando as pessoas chegam ao nível de mestrado, doutorado, já passaram por todas as etapas de 15 anos iniciais e já têm um diploma de um curso técnico superior, de um curso superior acadêmico e, portanto, são profissionais aptos a enfrentar o mercado de trabalho. Então, essas pessoas têm que entender que agora partiram para uma outra. E essa outra é a capacitação para desenvolvimento de trabalho individual e de qualidade. E aí, quando se fala em qualidade, aparecem algumas perguntas que não querem calar. Nós temos mesmo universidade de primeira linha? O pessoal vive falando que universidades ou programas de pós-graduação de nível 7 da CAP são de qualidade internacional. E as perguntas são as seguintes. O que é uma universidade de primeira linha? É uma universidade com prêmio Nobel? O Brasil não tem nenhum. É uma universidade onde os pesquisadores do mundo inteiro querem vir fazer o seu sabático para fazer um projeto de pesquisa para conseguirem se reciclar? É uma universidade que recebe os melhores alunos do mundo para garantir que eles tenham um futuro assegurado com o diploma daquela universidade? E a última pergunta dessas aí é perigosa. É uma universidade que busca e contrata os melhores pesquisadores oferecendo condições de salários competitivos? E aí eu pergunto para vocês. Eu não vou dar resposta, vocês vão responder. Quantas universidades ou quantos programas de pós-graduação brasileiro se enquadram nesse perfil? Me mandem a resposta. Estou muito curioso para saber. Qual é a história da pós-graduação no Brasil? Pelo menos na área tecnológica, que é a área que eu vivo. Quando eu entrei na escola de engenharia, os professores eram profissionais do mercado que contavam as suas experiências de empresa, de produção e seguiam livros que eram considerados livros importantes na área. Depois vieram os primeiros mestres e doutores, como professores pesquisadores. O nosso mestrado de computação na URGS tinha dois terços dos professores da primeira turma, bom, em 1973, que eram mestres. E um terço só eram doutores. Vocês vejam que o mundo mudou completamente de lá para cá. Aí, começaram a surgir os primeiros projetos de pesquisa, com o retorno significativo dos recém-doutores que fizeram doutorado no exterior. Naquela época, era bastante difícil. Tinha que se fazer um mecanismo de rodízio para conseguir mandar pessoas suficientes para ter a formação. Nós não tínhamos nenhum doutorado em computação, que é a minha área, no Brasil. Os dois primeiros, que eu me lembro, começaram na PUC do Rio de Janeiro e na Federal do Rio de Janeiro, lá nos idos de final da década de 70. E aí, ocorreu uma coisa que foi crucial. Houve uma opção por publicações, em vez de uma opção por grandes projetos de alta qualidade internacional. O pessoal veio do exterior com aquela visão que os grupos lá fora publicavam muito, então, para nós sermos importantes, precisávamos ter publicações. Só que as publicações são o resultado de grandes projetos. E aí começou a distorção. Depois veio a criação da avaliação formal dos programas de pós-graduação pela CAPES e o famoso currículo LATES, que a gente tem ouvido tanto falar nos últimos tempos. A obsessão pelo Qualis. Eu achei essa chargezinha aqui ótima. Começou publicando. Depois passaram para ter Publish or Perish. Ou publique ou você vai morrer. Depois evoluiu. Publique em jornais de topo ou então você vai morrer. E atualmente está. Publique frequentemente em jornais de grande impacto e talvez você não morra. Pessoal, alguma coisa está errada. E aí, nós precisamos pensar em algumas coisas. Primeiro lugar, o número de programas de pós-graduação aumentou de tal forma que essa coleta desmesurada de dados pelo sistema Sucupir se tornou um esforço burocrático. O que eu tenho assistido em vários programas de esforço para coletar dados, verificar se os dados caem exatamente na indicação do Qualis, da CAPES e assim por diante, é um absurdo. O que nós estamos perdendo de tempo com isso não faz sentido. E o pior é que tem muitos na academia que pensam que praticamente a única dimensão que importa são as publicações. E uma coisa muito ruim, se vocês quiserem ver mais sobre isso, tenho lá um texto lá no meu site, as IES se esqueceram que são instituições de ensino superior. O objetivo de uma instituição de ensino superior é a formação de recursos humanos de alta qualidade. A pesquisa serve para apoiar esta formação. E aí, vem uma coisa que me deixa muito chateado, que é a exclusão. Tem ótimos professores e desenvolvedores de projetos técnicos que são excluídos de programas de pós-graduação por não terem artigos qualificados. Isso é um absurdo. Ok? Inclusive, tem programas que limitam o número de orientadores do mestrado e doutorado, principalmente doutorado, e tem outros professores, entre aspas, auxiliares, que colaboram com eles, aparecem nas publicações, mas não fazem parte do grupo escolhido. Para quê? Para aumentar os pontos para a CAPES. Pessoal, isso aí é um absurdo. E está na hora de entender que a pesquisa de alta qualidade é fundamental para a formação dos nossos alunos. E por isso, nós temos que ter pesquisa de alta qualidade. olhem o que aconteceu. Isso aí já é num passado que para nós já está ficando remoto. Em 2013, a CAPES fez uma reunião de consultores internacionais para avaliar o processo de consideração da CAPES dos programas de pós-graduação. Para o pessoal de computação, eu vou citar ali só o nome do segundo da lista, o Upcroft. Isso aí dá para vocês uma ideia do nível que foi essa turma que veio para cá. E aí, esses consultores internacionais recomendaram, e isso tudo está disponível em publicação num PDF da CAPES, inclusive, o Brasil deve permitir que as universidades e os salários sejam competitivos para obter melhores talentos. Nas públicas, isso aí é impossível. O mecanismo de progressão é burocrático e os salários são definidos em vários níveis. Mas as privadas que podiam pagar diferentemente dependendo da competência, não entraram nessa e a todo o meu conhecimento. A segunda recomendação, substituir o sistema de avaliação quantitativa, número de artigos, número de estudantes, de doutorado, etc., etc., por uma avaliação qualitativa periódica por comitês de avaliadores externos. E isso não foi seguido e nós temos o Sucupira que está se tornando um monstro cada vez maior com coleta de dados quantitativos. Competição por talentos. Nós precisamos atrair bons alunos e não um número exagerado de alunos. E nós precisamos atrair bons pesquisadores para os nossos projetos. mobilidade de professores e estudantes. Isso, para quem conhece o modelo europeu, tem todo o mecanismo Erasmus de mobilidade. E nós precisamos criar alguma coisa desse tipo. Eu devo poder permitir que alunos façam créditos em outros programas, que se aproveite esses créditos nos nossos programas, mas isso aí é uma mudança absurda de percepção. E eu digo absurda porque é dificílimo conseguir fazer com que as pessoas mudem de ideias. E, finalmente, avaliação subjetiva da qualidade e não dados numéricos. Quer dizer, nós precisamos de julgamento. E agora eu pergunto, qual é o nosso produto como um programa de pós-graduação? A tendência que está difundida no Brasil é que o produto e o programa de pós-graduação são as publicações. Mas as boas publicações são os resultados de um bom programa, da formação e da pesquisa. Nós temos que nos esforçar mais a exigir uma avaliação pela qualidade intrínseca das suas pesquisas. e isso é essencial. E quais os resultados reais e qual é a formação de alunos que nós estamos fazendo? Isso é muito importante. O produto de um programa, um programa e um curso de pós-graduação, são os seus regressos. E esse tem que ser o nosso objetivo. Então, algumas mudanças são necessárias. Primeiro, a análise exageradamente quantitativa chegou no limite. Daqui a pouco vou falar mais sobre isso aí. O modelo de avaliação baseado essencialmente em publicações qualificadas é um modelo reducionista e exclui ótimos professores e implementadores dos programas. Então, eu estou falando muito para a área tecnológica, certo? Nós não conseguimos ter produtos, nós conseguimos ter protótipos competitivos internacionalmente se nós não tivermos esses implementadores que têm capacidade de desenvolver coisas. O terceiro ponto diz que a análise de um programa de graduação tem que ser feita em múltiplas dimensões. e o mapeamento em ranking tem aqueles diversos rankings internacionais implica em uma interpretação ideológica do que acham que é um bom programa de pós-graduação. E aqui eu vou fazer uma inserção logo na próxima apresentada tela. do Mochivarj. Mochivarj é um pesquisador sênior em computação na área teórica. Foi o editor-chefe da maior revista journal de computação que é a Communication of the ACM e nós oferecemos o título de doutor honoris causa aqui da Federal do Rio Grande do Sul. E esse artigo aqui foi publicado está disponível livremente lá na Communication é só buscar e ele mostra que essa avaliação multidimensional quer dizer essa é a primeira universidade aquela é segunda aquela é terceira isso aí é muito perigoso porque a universidade é multidimensional e colocar essa multidimensão em um ranking único é extremamente perigoso. Aconselho que leiam esse artigo. E aí continuando com as mudanças nós precisamos pensar em ter projetos amplos incluindo múltiplos perfis de pesquisadores e alunos e na avaliação dos seus resultados e impactos e não exclusivamente nas publicações e precisamos ter avaliações feitas pelos pares com consultores externos julgando a qualidade dos produtos e dos programas evidentemente e os programas profissionais devem passar por uma avaliação externa do mercado se o programa é profissional ele está orientado não para o mercado acadêmico mais para o mercado industrial para o mercado de serviços para o mercado de educação então esse mercado tem que avaliar a formação que esses programas estão fazendo agora o problema da escala isso aqui foi na avaliação quadrenal de 2017 da capsa 4.175 programas avaliados em 49 áreas de avaliação bom para começar 49 áreas de avaliação é uma loucura quer dizer são muito estreitas e a comparação entre os programas fica muito difícil segundo lugar a quantidade desse de programas que nós temos e com volume absurdo de dados que é coletado pela capsa torna impossível uma avaliação em profundidade então tem alguns pontos a ponderar avaliação periódica externa dos programas 6 e 7 um ex-diretor da capsa nosso colega aqui o Abílio estava pensando na época que ele era presidente da capsa em fazer avaliações dos programas 6 e 7 a cada 5 anos e divididos em grandes grupos áreas humanas áreas tecnológicas e assim por diante bom não foi avante isso aí mas com avaliação externa com revisores internacionais revisores nacionais para avaliar esses programas outra coisa que nós temos que considerar é a diferença entre quantidade e qualidade e aqui eu vou tomar a liberdade de contar uma historinha eu fui convidado para apresentar uma aula inaugural na semana iniciação científica e pesquisa da universidade de santa cruz que é uma universidade que fica entre iliel e tabu e aí eu tinha uns 400 alunos lá no fitiado e aí eu resolvi dar um exemplo para eles de diferença entre quantidade e qualidade e inocência minha fiz uma pergunta quantos de vocês já leram e conhecem Jorge Amado pessoal ideais eu imaginei que uma quantidade devia conhecer cinco alunos tinham lido Jorge Amado e aí eu perguntei e quantos de vocês leram Paulo Coelho cem cento e cinquenta e aí fiz considerações sobre quantidade e qualidade espero que vocês concordem com a minha interpretação mas é exatamente isso que está acontecendo conosco eu queria que um aluno meu de doutorado terminasse o doutorado com um artigo seminal de alta qualidade que fosse referenciado mas se eu fizer isso eu estou academicamente morto o meu aluno pior ainda e aí ele tem que fazer dez artiguinhos cada um contando um pedacinho insignificante da sua tese e isso aí é a quantidade não é a qualidade outro ponto a ponderar é que um programa de pós-graduação tem por objetivo a formação dos seus alunos então nós temos que ver o número de diplomados em função do número dos orientadores e o acompanhamento desses ex-alunos eu adoraria que os meus ex-alunos tivessem posições e produções e cargos melhores que os meus isso aí é que é a qualidade no programa o próximo é crítico os programas deverão fazer uma auto-avaliação e realizar um planejamento em função dos seus objetivos quer dizer não é aquela classificação unidimensional mas qual é o meu perfil e por que que eu quero ser bom nisso aí e outra coisa só um comentário no final tem uma portaria da capsa de 2018 incentivando a fusão de cursos de mestrado e doutorado que tem uma lista de pesquisas semelhantes se conhece vários casos é óbvio que eu não vou citar de instituições que tem três cursos de doutorado porque tem grupos de professores diferentes tem que agregar isso em um único programa realmente muito bom agora isso aqui é documento da capsa repensando a avaliação a capsa periodicamente faz uma revisão do sistema de avaliação e o exemplo de avaliação nosso apesar dessas minhas críticas a parte quantitativa é um exemplo mundial de qualidade de processo de avaliação e de antiguidade de processo de avaliação mas está na hora de mudar aquilo que foi bem desenvolvido e passar para uma etapa superior e uma coisa que surgiu foi a avaliação multidimensional é não se preocupar com o ranking único 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mas pensar no multidimensional e a ideia inicial apresentada pela diretora de avaliação da capsa bom a gente não sabe o que vai acontecer agora mas enfim mas acho que de qualquer forma essa linha tem bastante apoio das comissões é considerar essas dimensões aqui ensino e aprendizagem internacionalização e inserção internacional produção de conhecimento inovação e transferência de conhecimento e impacto e relevância para a sociedade e a partir disso cada programa tem que montar sua matriz do que é que prefere avançar e eles se bastearam nesse modelo multidimensional o multiranking que foi um projeto desenvolvido dentro da comunidade europeia com financiamento da comunidade europeia em que cada uma dessas dimensões pode ser medida separadamente e se vocês enxergarem ali na direita cada uma dela tem uma série de indicadores e pode ter mais indicadores ainda para fazer a mensuração então não é mais uma avaliação multidimensional de artigos qualificados mas é uma avaliação em várias dimensões se vocês forem lá no site do multiranking vocês veem que as dimensões podem ser visualizadas e podem ser feitas comparações de universidades faz um mês atrás que eu fiz isso aqui e da América Latina só tinham três universidades cadastradas aqui e do Brasil só a USP e o que permite analisar aqui eu peguei aqui da USP permite analisar o posicionamento da universidade em relação a todas as outras que participaram do processo então nós vamos ter que ir para alguma coisa nesse sentido mas agora mais adiantando é o urgente e o importante atualmente nós estamos em julho de 2020 ninguém sabe como vai se passar a avaliação do próximo quadriênio com todas as mudanças que estão ocorrendo mas eu vou salientar duas dimensões primeira o urgente trata aquilo que nos preocupa ou seja a avaliação da CAPES e o financiamento dos programas de pós-graduação porque nós somos dependentes da CAPES e aí nós nos esquecemos do importante porque preocupados com o urgente nos esquecemos do que é importante importantes são ideias de longo prazo importantes são as formas de manter a qualidade do programa o importante é a avaliação pela sociedade dos nossos programas se a sociedade não entender o que é uma pós-graduação em sua importância nenhum político vai aprovar orçamento e financiamento para ensino e pesquisa mas nós temos que pensar em outra coisa a avaliação não deve ser apenas para os financiadores governamentais mas nós temos que ser avaliados pela sociedade pelas empresas para a comunidade de uma forma geral a comunidade aquela local onde nós estamos inseridos e a análise multidimensional está intimamente ligada à visibilidade dos problemas a atual crise da Covid-19 deu uma enorme visibilidade eu nunca tinha visto tanto professor e tanta universidade aparecendo nos canais de notícias agora está na hora da gente aproveitar capitalizar isso e continuar mostrando que nós somos importantes como agir visibilidade social participação ativa nas redes sociais páginas web youtube tudo isso envolvendo os professores nós temos que explorar todos os meios de visibilidade blog na web wikipedia será que os nossos programas tem uma entrada na wikipedia descrevendo twitter youtube e tudo isso apontando para as páginas mais científicas do programa dos grupos de pesquisa e dos professores temos que sair da torre de marfim se a pós-graduação não for conhecida e conviver com a sociedade qual é o futuro e é importante se foque na qualidade e na importância das pesquisas desenvolvidas indicadores bibliométricos são resultados da qualidade do trabalho eu gosto sempre de citar os livros do domênico de mas e dessa vez eu peguei só uma frasezinha dele a maior parte das criações humanas não é obra de gênios individuais mas de grupos e coletividades até se vocês pegam por exemplo no renascimento aquelas obras feitas por gênios lá em florença por exemplo eles criaram aquilo tudo porque havia um conceito social e havia um financiamento dos médici para apoiar a criação daquelas obras artísticas se a pessoa estiver sozinha sem um ambiente criativo dificilmente vai conseguir fazer alguma coisa revolucionária e isso funciona na pós-graduação isso aí foi um artigo que eu publiquei com a minha colega Mirella Moro lá de Minas Gerais e outros colegas já em 2011 em que nós fizemos uma análise da colaboração interna dos pesquisadores dos professores dos programas de pós-graduação e comparamos isso com o nível de avaliação da CAPES 3, 5 e 7 vocês veem que o nível de cooperação interna é absolutamente correlacionado com a qualidade de avaliação da CAPES e nós precisamos de um novo modelo de pós-graduação aquele modelo de professores que se autopromove em suas publicações para mim está com os dias contados a avaliação do programa de seus professores deve ser feita essencialmente a partir de resultados obtidos em projetos e na formação dos seus alunos e as boas publicações são a consequência de bons projetos nós precisamos ter poucos indicadores mas relevantes e nós temos que tentar agora isso é revolucionário conseguir independência de financiadores governamentais através de fundos patrimoniais e de projetos financiados pela sociedade ou por empresas e eu vou dar um exemplinho a escola de engenharia da URGS alguns ex-alunos criaram um fundo patrimonial endowment fund o que é um fundo patrimonial? é um fundo criado como uma organização sem fins lucrativos em que pessoas ou empresas fazem doações para esse fundo e o valor do principal do fundo nunca é usado só os lucros e dividendos do fundo é aplicado para suportar pesquisas bolsas de pesquisa estágios de professores e pesquisadores e nós temos que partir para isso temos que partir para uma para um approach muito mais proativo em busca de fundos e não ficar a vida inteira esperando quanto vamos ganhar das benesses governamentais eu sei que é um caminho difícil vai levar 10, 15, 20 anos mas é preciso que se siga para concluir se vocês forem lá no meu site eu tenho muito material disponível sobre tudo que eu falei aqui e eu tenho também link para agora o meu novo canal no youtube onde eu já tenho apresentações e material de pesquisa palestras e muita coisa complementar inclusive uma coisa que eu gostaria que vocês recomendassem para os alunos eu tenho uma playlist que é vida de estudante onde eu procuro apresentar para a turma jovem toda a carreira universitária e várias dicas para que eles vençam nessa área bom pessoal muito obrigado pela atenção de vocês e vamos passar para o debate a seguir a seguir a seguir a seguir